Olá, pessoal! O terceiro ano! Como você está? A professora está morrendo de saudade. Olha só, na nossa aula de inglês, a professora trouxe um conteúdo novo. A gente vai falar sobre wild animals. Animais selvagens. No flipbook de vocês, disponível na internet, a gente vai encontrar esses animals aí. Eu sei que vocês já conhecem outros, mas hoje nós vamos ver esses. O número um é o bear. Repeat. Bear. Isso! O dois, esse animal tão fofinho e carinhoso, é o deer. Deer. Três, é aquele animal que está sempre atento à noite. Owl. Teacher? Mas coruja se escreve tão diferente. É sim! Começa com o, mas a gente faz o som de A. A. E esse WL tem um som de U mais manhosinho. Owl. Isso! Great! O quatro, é aquele animal engraçado do deserto. Camel. Repeat. Camel. O cinco, é aquele animal que também gosta de áreas bem quentes. O lizard. Isso mesmo, lagarto. Lizard. Great! Já esse, é famoso por conhecer, querer, aliás. Ou aquele parte fria, geladinha do planeta. Penguin. Repeat. Penguin. Isso! O sete, é aquele animal bem bonito, que gosta de ficar lá em cima nas árvores. Tucan. Tucan. O oito, é bem engraçadinho também. E charmoso. É o leão marinho. Sea lion. Algumas pessoas confundem o sea lion com a seal, o leão marinho, com a foca. Eles são bem parecidos. Sea lion. Repeat. See lion. O nove, é conhecido por todos os bebês, principalmente por conta daquela música Baby Shark. É isso mesmo, tubarão. Shark. Great! Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre habitat daqueles animais. Habitat, é como se fosse a home, a casa deles. É o lugar onde eles vivem. Esse aqui é o desert. Desert. Deserto. Ele é bem quente e seco. Tem animals que vivem na water. Repeat. Water. A water, ela pode ter diferentes lugares também. Pode ser o ocean. Repeat. Ocean. Sea. Sea. Que é o mar. Teacher. Mas ocean e sea não são a mesma coisa? Olha só, gente. Em questão de geografia, não são. Por quê? O ocean é aquela parte do mar, bem lá para trás, bem lá no fundo, onde não tem nem nada de terra cercando em volta. O sea é aquela parte do mar, onde fica bem pertinho da costa, bem pertinho da areia, do solo. Nós ainda temos na water o lake, os lagos e rios também. Lake. Isso. Forest. Olha só que bonitinho esses animals da forest. Forest. Em português, quando a gente fala floresta, a gente usa para determinados e incontáveis tipos de floresta. Já em inglês, não. A gente tem a forest, que é esse lugar onde tem uma floresta mais aberta, com árvores, mas não tantas árvores, onde tem grandes rios. Essa é a forest. Mas a gente também tem que estar aparecendo aí, ó, a jungle. Repeat. Jungle. A jungle é como se fosse uma floresta de lugares mais quentes, com alguns tipos de animais como os lá, as florestas da África. São quentes, tem leões, zebras. Esse tipo de floresta, esse tipo de floresta, a gente chama em inglês de jungle, onde tem lions, zebras, elephants, giraffes. Aí, é a jungle. Mas nós também temos a rain forest. Rain forest. Como se fosse a floresta daqui da Amazônia. É uma floresta bem fechada, cheia de árvores, muitas plantas e que é uma floresta úmida, onde costuma chover todos os dias. Por isso, é chamada de rain, rain forest, ok? O rain forest, a gente pode encontrar escrito assim, separadinho, como a teacher falou, ok? E é bem comum nos Estados Unidos. Mas a gente também pode encontrar juntinho, rain forest. Algumas pessoas também escrevem assim nos Estados Unidos, mas é bem mais comum escrever assim no Reino Unido, lá onde fica a Inglaterra. Nós também temos esse habitat aqui. A gente chama de ice. Repeat, ice. A gente não fala a letra eco, não fala ice. Só até o sonzinho do C, aquele sonzinho que faz assim, ó. Ssss. Ice. Que é o gelo. Ou então, outras pessoas chamam de snow, que é a neve. Repeat, snow. Great. Alguns animais também vivem nas montanhas. Nas mountains. Mountains. Reparem que a teacher quase não fala o T. Na hora de falar o T, é como se a gente engolisse um pouquinho, ó. Mountains. Isso. Vamos rever esses animals? Very good. Eu falo e vocês repetem, ok? Bear. Deer. Owl. Camel. Lizard. Penguin. Toucan. Sea lion. Shark. Very good, guys. Agora, no flipbook de vocês, lá no portal também tem disponível essa musiquinha. Falando que os animals are amazing. Os animais são maravilhosos. Vamos ver. E aí. the others? Vai ter. They're so good. They're so new. それで nhancais, temps deіс those people, que éерт. The Larry or Pete Payet. That's far where I share! They're so good. They and in the team! Olha só, animais são incríveis. Eles podem voar, eles podem nadar, eles podem pular. A gente divide o planeta Terra com esses animais. A gente precisa cuidar desse planeta. A gente está vendo várias notícias da quarentena que o planeta Terra, enquanto não está sofrendo tanto a ação do homem, está se regenerando. Os mares estão ficando despoluídos. O ar também está mais limpo. Olha que notícia maravilhosa. Os animais estão mais livres. Isso não é muito bom? Mesmo sem a quarentena, é assim que precisa ser. Olha só. Na 4, a gente tem uma proposta de atividade. A gente vai falar, vai mostrar aqui alguns habitats, alguns lugares dos animais viverem. E aí vocês vão ter que me dizer que animais que nós conhecemos e vivem nesses lugares. Tem aí um quadrinho com vários habitats. Vamos lá? O primeiro é o desert. Que animais que vivem no desert que nós conhecemos hoje? Muito bem. Tem o lizard. Isso. Também tem outro. Esse mesmo. Camel. Great. O próximo habitat é a forest. Lembrando que a forest é esse lugar aí de floresta com árvores mais espaçadas. Não tem tantas árvores. Não é uma mata tão fechada. Que animais que vivem na forest? Vocês sabem? Quem é esse aí que apareceu? Isso mesmo. O bear. E essa? Owl. Olha o olhão. Owl. O próximo é o deer. O bear. Great. Agora, quem é que vive nesse lugar tão gelado? Ice ou snow. Nós conhecemos ele. Very good. É o penguin. Jungle. Lembrando que a jungle é aquela floresta de clima mais quente. Aquele grupo de animais que nós vimos não tem nenhum. Mas, olha que meu animal tá aparecendo aqui atrás, ó. Mas, vocês já conhecem alguns. Um deles que vivem na jungle é o lion. Lion. Quem é que vive no lake? Nos lagos? Os lagos, eles têm uma água doce. Não é salgada como os dos mares. A gente também não viu nenhum animal que vive no lake lá naquele quadradinho. Mas, vocês sabem que um exemplo de animal que vive no lake é o fish. Fish. Agora, quem é que vive na mountains? Nós também não vimos nenhum tipo de animal naquele quadradinho que vive na mountain. Mas, tem um animal que adora montanha escalar, que é o goat. Isso mesmo, o bode. Goat. Agora, esses animals estão na nossa lista. Que vive nos oceans ou nos seas. Olha aí como é que fala. O shark. Very good. Shark. Tem outro. Ele nada bastante. Mas, ele fica um pouquinho na costa, no sea. É o sea lion. Ele nada e vai descansar na areia. E agora, nós temos a rainforest. Que é aquela floresta de mata bem fechada, de clima mais úmido. Por isso que se chama rainforest. Porque costuma chover todos os dias. Quem é que mora lá? Isso mesmo, o toucan. Guys, foi um prazer estar aqui com vocês, apresentando esse conteúdo novo. Big hugs, como esses monkeys, como esse big monkey aí com vocês. Porque a teacher tá morrendo de saudade. Bye, bye. Thank you. Bye. 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 Obrigado.